Vamos conversar com a Patrícia Piazza pra saber o que fazer? Porque, Pathy, tem pai que quer vacinar de novo o filho, tem pai que não quer mandar menino pra escola mais, tem pai que quer que a escola suspenda as aulas. Não é por aí o caminho, né? Tem que ter prudência, mas também tem que ter cuidado. Exatamente, Manu, não precisa pânico, né? A gente vai conversar agora, ao vivo, com uma médica pediátrica, a Kissela, perdão, Batista Neiva. Bom dia, quais são os sinais de alerta? Porque a Manu, inclusive, tá falando que tem muito pai preocupado com esse surto que teve na escola, não quer mandar mais a criança pra escola, quer vacinar novamente aquela criança que já tá vacinada. Não é pra tanto, né? Quais são as recomendações? Bom dia. Bom dia, tudo bem? A criança suspeita de algum quadro viral, a gente tem que ficar atento. Ela vai apresentar os sintomas normais de uma gripe, né? Como coriza, tosse, febre. O que vai chamar a atenção pra gente, pra essa criança, ser levada pra uma unidade de emergência de pronto atendimento, são os sinais de alerta, né? A criança que tem aquela febre persistente, que não tá melhorando com medicação. A criança que refere que tem dor no tórax quando respira, quando tosse. Uma tosse muito persistente. Sinais de desconforto respiratório. É aquela criança que chia quando respira. É aquela criança que tem movimentos respiratórios diferentes do habitual. Então, essas crianças, elas precisam ser avaliadas por um médico pediatra, elas precisam ir pra unidade de pronto atendimento, pra que ela possa ser avaliada e analisar se essa criança tem critérios de internamento ou não. É uma doença que evolui muito rápido? A doença viral, ela é uma doença que evolui muito rápido, né? Então, depende de como é que tá aquele corpo, que tá suscetível de quando tem contato com aquele vírus, né? Então, algumas crianças, elas vão evoluir somente com uma gripe normal, uma gripe simples, e na maioria das vezes, essa gripe é assim, é uma gripe simples que vai durar em média de 7 a 10 dias, mas algumas crianças têm uma multiplicação viral um pouco maior, uma resposta desse corpo ao combate desse vírus diferente, e elas podem evoluir com sinais de gravidade. E a principal complicação do vírus é a pneumonia, né? Então, uma criança que faz uma pneumonia é uma criança que já vai mostrar pra gente sinais de alerta. A febre alta persistente é um dos principais alertas? Sempre vai ter essa febre alta ou não pode ter outros sintomas já ali pulmonares sem essa febre? A criança, ela pode ter febre alta, pode ter uma febre alta persistente, mas a gente tem crianças também que não tem febre tão alta, mas tem sinais de desconforto respiratório, uma prostração intensa. É uma criança que tá muito molinha, é aquela criança que tá recusando comer, tá vomitando bastante, ela tá mais reclusa no cantinho dela. Então, a gente tem que se atentar a vários sintomas, não só a febre, né? É um conjunto de sintomas que chamam a atenção pra essa criança, pra gente identificar como sinal de alerta, pra gente levar. O que eu costumo dizer sempre é, tá na dúvida? Tá achando seu filho diferente? Ele tá diferente do habitual? Por mais que ele tenha uma gripe normal, leve ao pediatra. É sempre mais tranquilo, ele está passando pelo pediatra, a mãe vai ter essa sensação de tranquilidade, o pediatra vai examinar, vai auscultar essa criança, vai ver se ela tem sinais de gravidade e vai ver se ela tem critério de internar ou não. A gente tem uma pergunta do estúdio, Manu, pode fazer que eu repasso aqui pra doutora. Pathy, ela disse que uma das preocupações é fazer uma pneumonia, né? Às vezes a criança passa por todos esses estágios, fica prostradinha, dá febre e tudo mais, melhora no geral o quadro, só que começa com aquela tosse persistente. Como a gente avaliar? E eu te digo isso, por exemplo, lá em casa, tá todo mundo com uma tosse depois da gripe. Como avaliar? Como saber? Porque sempre vai ter que fazer um exame de imagem, por exemplo, pra ter a certeza da pneumonia? Manu, tá falando o seguinte, às vezes a criança, né, até mesmo o adulto, tem todos aqueles sintomas, passam aqueles sintomas e fica aquela tosse persistente, ela tá com uma situação na casa dela. Como saber se aquilo lá tá normal ou não? Sempre vai ter que fazer um exame de imagem pra saber se não pode ser uma pneumonia? A gente tem que olhar sempre pra criança, né? A gente tem, olha, a criança, ela pode ficar com a tosse mais persistente, mas ela tá bem, ela tá comendo, ela tá brincando, ela tá fazendo tudo que ela faz no normal. Então, a criança que tá desse jeito é uma criança que tem uma tosse que ficou ali, mas ela vai melhorar com o tempo. É importante a lavagem nasal pra essas crianças, é importante a hidratação, muito líquido, então, o que a gente costuma dizer que remédio pra vírus é água, é dar bastante líquido pra essa criança hidratar. A criança que fica com uma tosse que a gente suspeita de uma pneumonia, ela não é uma criança normal. Ela é uma criança mais prostrada, ela é uma criança mais molinha, é uma criança que tem uma recusa alimentar importante, é uma criança que vai mudar o padrão de respirar, é uma criança que vai chamar a atenção da mãe, que ela vai dizer, meu filho não está normal. Então, a gente tem que ficar atento pra esses sinais, aquilo que chama atenção. A criança, ela deixou de ficar na normalidade dela, é aquela criança que a gente precisa, sim, estar alerto e levar ao pediatra. É sempre importante, eu volto a dizer, a gente fazer o acompanhamento regular dessas crianças com o pediatra, tá? Muito obrigada pelas informações. Manu, ninguém conhece mais o seu filho do que você mesma, né? Você sabe quando ele não está normal ali, que acende aquele sinal de alerta e precisa procurar uma ajuda. A gente reforça aqui que a principal prevenção, não só pra H1N1, mas também pra outros vírus, né? É a vacinação que está disponível pros grupos de risco. As crianças fazem parte desse grupo na rede pública de saúde, tem também na rede particular pra quem prefere, né? E se sua criança está doente, não leve pra escola, né? Dê um jeitinho ali de mantê-la mais isolada até que aquele ciclo passe, né? Aquele ciclo de contaminação. Eu volto com você. Obrigada, Pathy. Agradeço a doutora também pela participação. É isso, gente. Leve. Você sabe se a sua criança está bem ou não. Coração de pai e de mãe nunca engana quando a gente é cuidadoso, né? E muitas vezes leva, às vezes o médico fala, não, não dá nada não. Ou muitos casos que chegam pra gente, às vezes uma unidade de saúde. Não, pode voltar pra casa. Não tenha vergonha de brigar pela saúde do seu filho. Questione. Se achar que não, questiona de novo, entendeu? Sempre vá atrás daquilo que você também acha que é o melhor pro seu filho, porque a gente conhece o filho da gente.